RICARDO PACHECO Tamo junto! FLUXO O estado de fluxo na rotina dos estudos diários. Criado pelo psicólogo húngaro Mihaly Tiksen Mihaly, o estado de flow ou estado de fluxo é um estado mental em que a pessoa está totalmente imersa no que está fazendo, com foco e concentração. Encontro o envolvimento total e o sucesso na evolução da atividade. Para alcançar o estado de flow, algumas condições são necessárias, como o foco e a motivação individual. CARACTERÍSTICAS DO ESTADO DE FLOW Distorção da noção de tempo na execução da rotina. É importante você estar ciente que a sua rotina é o que vai te fazer bem durante todo o dia. Então, aquele dia que você vai ter muito trabalho ou aquele dia que você vai apenas estudar, o início da sua rotina já tem que ser prazerosa para que você encontre o estado de flow durante o seu estudo durante todo o dia. Está ok? Vamos para a próxima. Alto grau e concentração e foco nos exercícios. É muito importante que você esteja focado e concentrado para que todo exercício, que mesmo que ele seja fácil de se tocar, você não perca atenção por qualquer barulho externo. Então, é muito importante que você já comece a se moldar pensando na sua performance, pensando em adquirir a alta, a tão alta performance que a gente sempre busca, já no início do seu dia de estudos. Está ok? Equilíbrio entre o nível de habilidade e os desafios que a rotina pode te proporcionar. Essa é uma questão também que já fica um pouco delicada. Você tem que ter exercícios dentro da sua rotina que eles não sejam nem fáceis demais e nem difíceis. Porque se ele for fácil, se os exercícios forem fáceis demais, vai ter um tédio. Você vai ficar em um tédio de fazer aquela rotina, às vezes você pega uma rotina de uma outra pessoa, você viu que os exercícios não estão te desafiando, então fica um tédio fazer essa rotina. E por outro lado, se os exercícios forem muito difíceis, você vai ficar muito ansioso. Aí você pode até ficar estressado por não conseguir realizar o exercício com tanta habilidade. Está ok? Feedback imediato. O nosso feedback imediato é quando você toca, grava e escuta. Então, esse é o nosso feedback imediato, para você realmente saber se as coisas estão correndo bem. Então, como eu já disse em outras técnicas, se você não assistiu, corre aqui na playlist e dá uma olhadinha. É muito importante você se gravar para você realmente ter a certeza do que está acontecendo da campana para frente. Está ok? Não seja mentiroso com você. Eliminação do medo do fracasso. Eu acho esse item muito, muito importante. Quando a gente tem medo de fracassar, então a gente tem medo de tentar coisas novas. Então, pense na sua rotina como uma questão de mudança. Ela vive em mutação. Às vezes você tem a mesma rotina durante anos e isso te faz bem. Mas quando ela já não começa a te dar o resultado esperado, eu acho que você tem que mudar. Então, mudar é muito importante. Então, pense nos exercícios. Colete outros exercícios com outros trombonistas. Às vezes de outros instrumentos. Não fique apenas pensando em tocar como trombonista ou tocar como músico de metal. Pense em ser músico no geral. Então, faça exercícios que te agreguem para a carreira e te agreguem para a sua vida. Sensação de controle e prazer diante da rotina. Agora é aquela coisa de realmente que você está no flow. É aquela sensação que você tem prazer em executar aquela rotina. Você, a cada exercício, o prazer aumenta. A cada exercício o prazer aumenta. Você fica em êxtase tocando aquele exercício. Seja ele aquele que você mesmo formulou. Ou seja uma rotina de uma outra pessoa que você pegou e que você acha que ela vai realmente mudar a sua vida. Eu queria também falar sobre quatro dicas de como você entrar no estado de fluxo. Seriam elas o foco, a prática, o ambiente e a criatividade. Foco. Organize os estudos da rotina que irão te dar prazer em executar. Visando a prática com fluidez. É muito importante você ter uma lista de estudos. Uma lista de estudos que você quer executar. Uma lista de tarefa. Eu já falei isso na técnica Pomodoro. Eu estou falando aqui de novo. Você está ouvindo essa questão de você se organizar nos estudos novamente. Então, se você ainda não fez, faça. Faça, porque a guerra é só sua. Prática. Comece o aquecimento e a rotina por exercícios que mais gosta de fazer. Sejam eles alongamentos, respiração, abelhinha, glissandos e etc. É muito importante também você ter aqueles exercícios que você mais gosta de fazer. Para você iniciar a sua rotina, já com aquele prazer, aquela sensação de você iniciar, aquela entrada do flow, aquela concentração que você consegue já começar a ter a concentração e aquela motivação individual que é muito difícil de você manter. Você já começa a ter ela iniciando o seu dia, iniciando os seus estudos, porque às vezes você consegue isso de uma forma que nem percebe. Aconteceu que você está no flow, que você está imerso no que você está fazendo naquela atividade e você não vê o tempo passar. Só que você não sabe como você fez aquilo. E aqui eu estou querendo ensinar você a perceber se você conseguir entrar em estado de flow de forma consciente. Então comece com exercícios que você mais gosta de fazer, sejam eles glissandos, alongamentos e não fique preocupado se o seu amigo ou a outra pessoa não está começando da mesma forma que você. Lembre que você precisa, nesse momento de rotina, nesse momento de estudo em casa, esse momento é bem introspectivo, esse momento é só seu. Então vise na sua melhora. Ambiente. O seu ambiente de estudo e trabalho influenciam diretamente no seu estado de fluxo. Ele tem que oferecer tanto a criatividade quanto o foco. Essa é uma questão também um pouco complicada. Como você conseguir fazer o seu ambiente de estudo e trabalho te começar a levar naquela imersão, aquele início de foco, aquele início de estado de fluxo, sendo que há muito barulho externo, as pessoas entram e saem da sala de estudo onde você está. Eu faço, quando isso me acontece, eu tento diminuir, eu paro por alguns segundos, tento diminuir o barulho externo e voltar realmente, tentar criar um ambiente onde eu consiga tocar e estar concentrado. Mesmo que o mundo esteja caindo à minha volta, você tentar ter aquela concentração e executar aquela tarefa que você tanto precisa, aquela música que você precisa focar, aquele trecho de orquestra que você precisa realizar. Então, é muito importante a questão de você se manter motivado sozinho, então isso é muito importante, você tem que estar sempre motivado e não desistir. Então, mesmo que o ambiente não te favoreça, não desista. Tá ok? Não desista. Criatividade. Seja criativo com seus estudos. Combine exercícios diferentes em um só. Flexibilidade, mais glissando, mais frulato. Então, essa questão da criatividade eu gosto bastante. Eu sempre procuro unir os exercícios para que eles me façam alguma coisa diferente. Tem aquela questão de ser desafiado, você tentar melhorar a sua performance. Então, eu sempre procuro unir os exercícios para que eles comecem a ter uma outra função dentro da rotina. Então, você consegue... você une três exemplos de exercícios, depois você une dois. Não há um número certo. O que há é que você seja criativo. Você precisa ser muito criativo para você não cair no que eu falei antes, você não cair no tédio da sua rotina. Então, eu volto a frisar novamente. Você é feliz com a sua rotina? Você acha que a sua rotina de estudos vai te fazer chegar onde você está querendo? Vai chegar você a levar você no topo da sua carreira? Ou vai levar você ao sucesso na sua profissão? Em tudo que você procura fazer? Então, pense muito bem na questão da rotina. Seja ela na música, seja ela fora da música. Tá ok? Se você gostou dessa dica, se você acha que temos mais a acrescentar, deixe aqui embaixo sua sugestão. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. E é isso. Tamo junto. Tchau. Tchau.